E aí galera, no rapaziada, tá tudo bem aí? Estamos começando o nosso SBT Sport. Olha quem tá chegando aqui no SBT Sport pra acompanhar o programa na nossa torre de transmissão aqui. Flamengo. O Flamengo, rapaz. O Flamengo. Trouxe o troféu, olha lá. Olha lá. Preparando para o Mundial. Preparando para o Mundial. E não vai voar, hein? Você vai ficar aí porque não vamos falar de você durante o programa, tá bom? Fica aí, companheiro. Tá muito legal. Nosso parceiro de hoje no programa. Nosso parceiro hoje no programa. Caio, tá tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Nath. Boa tarde. Tudo certo. Que bom ter você aqui no nosso programa. Juntos pra gente fazer o SBT Sport. Hoje tem campeã aqui, rapaz. É, visita ilustre. Hoje tem campeã. Tem uma visita muito ilustre aqui no nosso programa. Tá bom, gente? Campeã pra lá, campeã pra cá, pra todo lado, rapaz. Incrível. Já, já não vamos falar sobre isso. Você pode participar do programa? Lógico que pode. 18-991-4378-91. Esse é o nosso SBT Zap. Então vamos lá pra você participar, pra gente interagir aqui no SBT Sport. O Caio, ontem foi feito o sorteio dos primeiros confrontos da Copa do Brasil de 2020. Vai começar no dia 5 de fevereiro. Então, nessa primeira fase, os times se enfrentam em jogo único, na casa da equipe pior franqueada, mas com o visitante jogando pelo empate. Entendeu? Como é que é? É isso, né? É sempre assim. E a CBF também definiu os confrontos em 10 chaves. Apenas 5 equipes das 80 que entram na primeira fase vão chegar às oitavas de final. Nesse ano, o campeão atlético paranaense recebeu um total de R$ 64,35 milhões. R$ 153 milhões pelo título. A CBF ainda não divulgou os valores pra 2020, mas eles serão reajustados. Então a gente vai ver os confrontos agora. Que premiação, hein? Essa Copa do Brasil é brincadeira. Essa primeira rodada geralmente é assim mesmo. Tem bastante time e os jogos são bem rápidos, né? É. Nós estamos dando uma olhada aqui. Vamos pegar os jogos principais. Os paulistas aqui, 15, Piracicaba e Londrina na chave 1. Chave 2, quem tá lá? Chave 2 aqui tem o Náutico com o Toledo. Toledo do Paraná. E o Botafogo do Rio, né? Com o Caxias. Eu acho que os times de Série A, Botafogo, Bahia na chave 1 ali também com o River do Piauí. Isso. E o nosso Novo Horizontino, né? Antes que depois a gente vai mostrar aqui, mas pega o Figueirense, né? O Figueirense. O Figueirense é a novidade. Na chave 3 não tem muita... O Curitiba, né? Manaus e Curitiba. Curitiba na Série A agora. É, que tá na Série A. E o Esporte também. O Esporte, verdade. Combrusca. São Raimundo e Cruzeiro. Olha o Cruzeiro aqui na Copa do Brasil, gente, que caiu aí pra Série A 2. E acontece, Hernandes, às vezes acontece do time maior, digamos assim, cair nessa fase. Exato. Então não tem que tomar cuidado. É, porque é um jogo só, né? É um jogo só. É um jogo só. Não dá pra você correr. Na chave 5, o Fluminense do Rio de Janeiro que pega o Autoclube do Maranhão. Olha o Novo Horizontino ali, ó. Quem mais? Novo Horizontino e Figueirense. Figueirense, novamente. Olha aí, o Novo Horizontino na chave 5. Na meia dúzia, vamos ver o que tem lá. Chapecoense, que caiu, vai pegar a Boa Vista. O Atlético Goianiense, que agora é Série A também, subiu, né? Que subiu. Subiu ali no último jogo, conseguiu subir pra Série A e vai disputar ano que vem. Vai pegar o União. Exatamente. Na chave 7 ali, Hernandes, o Vitória, né? Da Bahia. E o Bragantino ali do Pará joga o Ceará, né? Isso. O Ceará que conseguiu permanecer também. É, o Ceará e o Bragantino, Imperatriz e Vitória da Bahia. E tem até o Oeste de Itápolis aqui. O Oeste de Itápolis também. Isso, contra o Bangu. E aqui na última chave, acho que o Atlético Mineiro é a Ponte Preta também, mas o Atlético Mineiro que é o time da Série A que joga essa fase aqui da Copa do Brasil. Campinense e Atlético Mineiro, muitos jogos. Novo Hamburgo e Ponte Preta. Esses são alguns jogos da chave 8. Mas tem mais, quer ver? Vamos virar aqui a tela. Na chave 9, a gente tem o Vasco da Gama com altos do Piauí. Isso. Quem mais? Santo André e Criciúmo. Goiás ali também, né? E o Fast Clube do Amazonas contra o Goiás. Na chave 10. O América Mineiro e o Havaí, né? Acho que são os mais... A Ferroviária que é interessante a gente falar. É, a Ferroviária de São Paulo que pegou o Havaí. São Paulo, é. Exato. Muitos times... O Santos que vai representar, mas esse não é... Esse não é aquele Santos. Não é o Santos. Só lembrando que esses times que... Tem muitos times, os maiores, né? Eles classificaram direto para as oitavas de final, né, Hernandes? Então, quem sentiu falta aí do time que torce, provavelmente se ele ficou ali bem colocado no Brasileiro, principalmente se foi para o Libertadores, né? Aí coloca Santos, Corinthians, São Paulo. Ele vai já entrar nessa fase da Copa do Brasil nas oitavas de final. Então, é depois dessa fase que a gente mostrou aqui. São oito clubes... Na verdade, são 11 clubes, né? São 11, né? São 11 clubes que entram nessa outra fase da Copa do Brasil. Isso. É isso mesmo. E essa... Na verdade, ninguém pode falar que não seja uma Copa do Brasil com representatividade, né? Todos os cantos, né? Porque todos os cantos do Brasil tem alguém jogando. E isso é legal, né, Hernandes? Eu acho que tem que dar sorte para esses times. Tem muito time, principalmente no Nordeste, no Norte, até no interior de São Paulo aqui, que não tem tanto calendário. Então, você coloca uma Copa do Brasil como meta, nem que seja só um jogo, mas é um jogo para o time se preparar, ter um elenco, ter treinador. Então, estimula realmente o planejamento de qualquer clube. E no caso do Novo Horizontino e do Figueirense, eu acho que da mesma forma. O Novo Horizontino é um time que está se planejando para o Paulista, mas já tem uma meta interessante na temporada. E eu acho que dá para brigar com o Figueirense. O Figueirense que vive um momento difícil. Não caiu para a Série C agora por causa de dois pontos. Ficou na última vaga, décimo sexto, dos rebaixados para a Série C. E acho que o único nome conhecido do elenco do Figueirense é o Rafael Marques, que era do Palmeiras, jogou no Botafogo também, atacante. Acho que só ele que é o único cara que tem mais nome. Dá para o Novo Horizontino tentar passar. Beleza. Falamos da Copa do Brasil. Você vê que está terminando o ano, já vai começar um outro bem movimentado, com muito futebol aí pela frente. Os novos treinadores de Fluminense e Corinthians estiveram fazendo o curso para a licença pró da CBF. Tiago Nunes e Odair Helman estavam atualizando os conceitos e vão receber a nova licença. Vamos acompanhar para ver como é que é? Vamos lá. Tenho sido uma experiência ímpar por dois motivos. Primeiro, pela qualificação constante, pela busca por conhecimento. E segundo, justamente pela interação com grandes treinadores, com personalidades do futebol brasileiro, pessoas que têm uma bagagem imensa e podem compartilhar as suas experiências conosco. E assim a gente faz com que o crescimento seja do todo. A gente, como treinadores, tem um papel importante para a melhora do futebol brasileiro. E essa qualificação é um passo importante na busca por essa excelência. É muito importante essa troca de experiência, essa qualificação. A gente está sempre se renovando, sempre buscando novas informações. Então, está sendo muito importante para todos nós. Esperamos aproveitar o máximo disso para que a gente possa levar no nosso dia a dia. Eu acho importante. Eu acho que tudo que você tem de conhecimento é bom. O cara já é bom. É bom. Ótimo. Mas quanto mais você aprende, melhor. Vem para agregar. Vem para agregar. Eu acho que isso é importante. A CBF faz esse trabalho. Eu acho que é um trabalho legal. Os principais treinadores da Série A estavam nesse curso. A gente viu o Rogério Senne, o Rogério Machado, o Renato Portaluppi também estava. Então, é um curso interessante. Eu acho que pegaram um período ali interessante, né? Acabou a temporada, já emendo o curso, já fica 10 dias. E depois resolve com o seu clube. O Tricana Triângulo vai resolver. O Renato Portaluppi até falou em entrevista que ele vai pedir esses 10 dias de férias para curtir depois. Porque é um tempo que ele está trabalhando e não deixa de ser. Ele que gosta um pouquinho de praia, né? Vai querer os 10 dias para dar uma curtida. Então, é... Mas é um período interessante. E o pessoal que faz esse curso, as pessoas que promovem esse tipo de curso, também manjam bastante. Eu vi na ESPN o pessoal comentando que é um curso muito bom para treinador. De uma licença pró que é a licença que te permite ser treinador da Série A, né? É, você falou do Renato e o Renato é um cara, como é que eu digo, privilegiado, né? Porque não muda de clube. Está lá no Grêmio, não sei quanto tempo que ele... É ídolo, né? É ídolo, está lá. Ele não tem muita preocupação para saber para onde vai, né? Nesse momento está tranquilo, né? E o Grêmio também não vai desfazer de um jogador ídolo do clube, um cara que tem o vestiário e um cara que é muito bom treinador, né? O cara ganhou títulos. Ele começou, deu uma cambaleada no começo da carreira, mas agora se fortalece. É um dos principais treinadores do país, tranquilamente. A gente fala isso. É isso aí. Bom, e na busca por um novo treinador, o torcedor Santista pode ter um antigo rival no comando do time. A prioridade da diretoria é por um treinador estrangeiro, mas o Rogério Série surge como a única opção no Brasil. O trabalho do treinador em Fortaleza foi visto com bons olhos pela diretoria Santista e a rivalidade não é lá, incômodo não, para os dirigentes. Outro detalhe é que BKCC e Olan, aliás, já acertaram com outros clubes. Então, o Peixe tentou procurá-los, mas foi em vão. E o Rogério agora acaba sendo mais uma opção. O treinador pode permanecer no Fortaleza e também tem proposta do Atlético Paranaense. Agora, você acha que ele vai realmente aceitar a proposta do Santos? Está lá no Fortaleza? Está bem? É ídolo lá? E aí? O que acontece com o Rogério Série? Ele está em um período de fim de contrato. O contrato dele com o Fortaleza se encerra agora, dia 30 de dezembro. Então, ele tem ali a permissão, digamos assim, ou a autonomia para negociar diretamente com os clubes ou procurar ou ouvir propostas. O Fortaleza já fez uma proposta oficial de renovação. Isso aí já foi falado. O Fortaleza quer renovar, quer que o Rogério continue, até para jogar Sul-Americana na temporada que vem, mas outros times também querem o Rogério Série. A gente não sabe até que ponto há propostas oficiais ou não com relação ao Santos, mas eu acho que é bem possível que o Santos procure ele e talvez tente negociar com o Rogério Série um contrato no ano que vem. Eu ficaria. Eu acho que nesse momento o Rogério cometeu aquele erro de ir para o Cruzeiro e depois ter a saída rápida. Passou por isso recentemente. Passou por isso recentemente. E agora voltou, continuou o bom trabalho que estava fazendo no Fortaleza, classificou o time pela primeira vez no torneio internacional e agora tem a oportunidade de dar seguimento na próxima temporada. Pelo menos para disputar a Sul-Americana e se eu fosse o Rogério Série eu ficaria, apesar de a gente saber que o assédio é grande porque ele realmente está fazendo um trabalho muito bom. É, o Santos, eu acho que para o Santos até que seria bom o nome como o Rogério. Sim, sem dúvida. Um nome de respeito, é um cara que impõe, né? Então eu acho que ele seria até um bom nome para o Santos. Mas o preferido da diretoria e do José Carlos Pérez, sem dúvida alguma, era o Ariel Olan. O Ariel Olan. Só que ele já está empregado. Isso, foi para a Universidade Católica. Exatamente, ele que treinou independente. Isso. Então era um técnico, aliás, a história do São Paulo passa pelo Ariel Olan. Sim. Porque na verdade, desse ano, no começo do ano, quando o Santos foi buscar um treinador, ele buscou quem? Ele buscou o Ariel Olan. E no caminho, houve alguém que disse, ó, tem o Sampaoli aí e ele tem vontade de ir. Eu acho que até nem o presidente do Santos acreditou muito, né? É, estava na seleção argentina, né? É, falou não, estava na seleção argentina e coisa e tal. E de repente, quem veio foi o Sampaoli e fez tudo o que fez aí no time do Santos. Vamos torcer. Bom, vamos ver o pessoal de casa. Quem é que está participando do programa agora? Nivaldo Teixeira, de presidente do Prudente. Alô, Prudente. Alô, Nivaldo. Luxemburgo seria uma boa para o Peixe? É, eu acho que... Professor seria bom? Eu acho que é um perfil que agrada boa parte dos torcedores, principalmente os santistas. E muita gente falava que ele estava ultrapassado e tudo mais. Fez sucesso no Santos. Nessa temporada, em 2019, é isso, ganhou títulos no Santos, né? Muitos títulos. Nessa temporada de 2019, o Luxemburgo foi muito bem. Ao meu ver, com o que ele tinha nas mãos com o Vasco, fez uma temporada digna com o Vasco. Aliás, o Vasco não caiu, deve ao Luxemburgo. Não brigou por rebaixamento. É um bom nome, Nivaldo. Ele é um bom nome para o Santos. É um nome interessante. Não deixa de ser. O que mais? Vamos lá. Alafi Camila Valentina, de Rancharia. Eu estou falando Alafi aqui, de repente pode... Estou assistindo vocês, então manda a foto. Vamos ver se você está mesmo. Boa. Rapaz, mandou. Confirmado. Mandou, confirmou. Está vendo o programa. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, viu, querida? Que bom. João Vitor Pimentel, de Arasatuba. Boa tarde, SBT Esporte. Na opinião de vocês, o Luan vem para o Corinthians? Caio, manda um salve para mim. Manda um salve para ele, Caio. Salve, João. Valeu, cara. Eu acho que está bem próximo a negociação. O Corinthians já tenta negociar com o Santos diretamente. O Luan falou que quer vir, né? Ele não se nega a torcedor do clube. E o período, acho que o ciclo dele lá no Grêmio já se encerrou, né? Já passou. Ele não vai conseguir ser aquele atleta espetacular que ele foi em 2017. Então, talvez seja a hora de mudar de áreas, né? Pois é, João Vitor, tomara que venha. Vamos ver se a negociação avança. Você que falou e falou com propriedade. Você é corintiana, então quer, né? Exatamente, estamos aí. O José Carlos em Rio Preto. Boa tarde. Vamos, Santos! 2020 é nosso. Ô, Zé, rapaz. Nós temos um presidente lá que eu vou te contar. O grande sucesso do Santos foi o São Paulo e mais... Fracasso, não sei não. Esse Pérez aí é meio complicado, né? Cabeça dura. Difícil, difícil. Mas vamos torcer. Tomara que seja o ano do Santos. Vamos torcer. Edilson Rodrigues de Souza, Guaraci, Paraná. Boa tarde, pessoal. Hernandes, se o Senna ganhar pelo menos 10% dos títulos que ele ganhou como jogador de tricolor, tu serás o torcedor mais feliz do Brasil. Verdade. Falei, Edilson. Vamos torcer, viu? Um cara tem sorte, hein? Você vê que ele saiu, foi para o Cruzeiro, voltou e ainda ficou bem no time do Fortaleza. Não, e ele é bom, né? E ele é bom. Ele é competente. Então, tem sorte e é competente. O Rogério Senna é muito bom. Verdade. Muito bom contra ele. Beleza. Bom, nós vamos agora para o intervalinho comercial. É bem rápido. Depois do intervalo, não saia daí, que você vai conhecer uma campeã. Ela só tem 12 para 13 anos, mas é fera. Onde que eu falar o currículo aqui da menina, você vai falar o quê? Tudo isso é já, já. Estamos de volta aqui com o nosso SBT Sport. Olha esse recado que eu tenho para você. Você quer sair do aluguel, não quer não? Ah, todo mundo quer, né? Então, olha só essa informação. 400 famílias em Presidente Prudente vão realizar o sonho da casa própria com a Pacaembu. Está esperando o quê para sair do aluguel também? Vem morar no residencial Vida Nova Pacaembu. Um bairro planejado, com taxa de condomínio, que já está com 70% das obras concluídas. Poucas unidades e você não pode perder essa super chance. Entrada facilitada, parcelas a partir de R$ 480,00, 360 meses de financiamento e subsídio pelo Minha Casa Minha Vida. São casas térreas, não geminadas, com dois dormitórios, vaga para garagem, sistema de ventilação cruzada, área de serviço coberta, piso de cerâmica em todos os ambientes e um projeto de fácil ampliação para deixar do jeito que você quiser. Visite a casa decorada em Presidente Prudente, na Ângelo Rena. E fique mais próximo da sua nova casa. Vamos ver! 400 famílias vão sair do aluguel. Saia você também e venha morar no residencial Vida Nova Pacaembu. 70% das obras já estão concluídas. Poucas unidades. Entrada facilitada, parcelas a partir de R$ 480,00 e 360 meses de financiamento. Casas térreas, não geminadas, com dois dormitórios, em um bairro planejado, sem taxa de condomínio, para você viver muito bem. Visite a casa decorada na Rodovia Ângelo Rena. Pacaembu, você merece viver bem. Tá aí, gente! Incrível, né? E sem taxa. Residencial Vida Nova Pacaembu. Telefone para contato 18 39 17 10 97. Vou repetir, 18 39 17 10 97. Pacaembu, você merece viver bem. Rapaziada, já já tem o programa do Jean Dornelas, Hora da Verdade. E ele vai trazer agora os destaques para a gente. Fala, Jean! Meu amigo Carlão, boa tarde. O Carlão, esse monstro da nossa TV, esse cara que entende tudo, é um verdadeiro professor para esse esforçado apresentador aqui. Carlão, olha, é o seguinte. Primeiro eu quero lembrar, quero lembrar que amanhã tem o churrasco do nosso Jean aqui, viu? Desse esforçado apresentador. Você está convidado, você e toda a equipe aí, viu? Pode alotar o ônibus e descer para Rio Preto, tá? Grande abraço para toda Aracatuba. E hoje, Carlos, o nosso programa hoje é muito especial, porque ele trata de um problema que tem chateado, tem maltratado o consumidor rio pretense. É a questão das faixas de preço nos postos de combustíveis. O pessoal chega para abastecer, está andando, dirigindo, vê aquela faixa lá com o preço bem atrativo. Aí a pessoa, opa, vou abastecer aqui, o preço está bom. Quando ele entra no posto de combustível, começa o abastecimento, ele olha na bomba, o preço é muitas vezes 30 centavos a maior. Porque lá na faixa tinha um detalhezinho bem pequenininho, no dinheiro ou acima de 50 litros. E a questão que fica, isso aí é certo? Isso é legal? Isso é moral? E é isso que nós vamos mostrar hoje com o nosso Jean e Loco, que eu fiz uma blitz na região norte de Rio Preto, passei por vários postos, tá bom? E hoje nós temos a companhia da nossa Onça Sofia, viu, Carlão? A nossa Onça Sofia. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vou tentar passear essa turma aí, tá bom? Carlão, um grande abraço, bom final de semana. Um beijo no coração de todos vocês aí de Aracatuba. Valeu, Jean. Aliás, Jean, tá bem, né, Caio? Fazendo churrasco, o preço da carne, nem em cima. Tá bem, tá bem, tá bem. Vem pra, dá uma queracatuba também, Jean, pra gente. Pois é, pai. Valeu, Jean. Grande abraço, valeu. Bom, deixa eu apresentar a Sofia. Mas, olha, Sofia, quando eu pedi pro Rafael, eu falei, Rafael, me passa aí, né, o currículo da Sofia. E olha só, gente, essa garota que tá aqui. Ela é sub-13, atualmente tem 12 anos, peso médio entre 42 e 47 quilos. Este ano ela teve os seguintes resultados. Campeã na Copa Mandalite, é isso, em Bauru? É, campeã da Copa Passos, campeã em Nins, campeã em Tupã, campeã em Pernápolis, campeã regional, interregional no campeonato paulista, vice-campeã paulista na fase final, bronze na Copa São Paulo, campeã sul-americana, vice-campeã brasileira, e agora em novembro, campeã pan-americana. Fiquei até cansado de falar o seu currículo aqui. Que coisa, hein? Como é que você ganha tudo isso, menina? Conta pra gente, Sofia. Ah, esse ano, eu tive o melhor ano que eu tive enquanto eu tava treinando judô, que o meu sensei, no começo do ano, percebeu e falou pra... Pra eu começar a treinar no Marcelo Kiwado. O meu sensei, que sempre tá comigo, desde quando eu tinha seis anos, é o Edson de Freitas. E aí ele me botou no Marcelo Kiwado e eu tô treinando com os dois. Aí no Edson eu treino a parte técnica e no Marcelo eu treino mais luta. Isso me ajudou muito a ter um bom resultado esse ano. Caramba, que resultado, né, Caio? Campeã paulista americana no México, né? Não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. Eu quero até emendar uma outra pergunta antes do Caio, pra dizer o seguinte. Como é que começou isso? Como é que você foi tomar gosto pelo judô? É que foi assim. Quando eu tinha quatro anos, minha mãe me botou no balé. E eu nunca fui fã. Minha irmã foi muito boa no balé. E eu nunca fui fã, nunca gostei. E aí com seis anos eu comecei a... Eu descobri que do lado da sala de balé tinha sala de judô. E eu sem perceber, eu matava a aula de balé assistindo aula de judô. E aí eu comecei a pegar gosto pelo judô e fui descobrir que meu pai já tinha feito judô quando eu era menor. E ele super apoiou a ideia de eu fazer. Minha mãe ficou meio assim por causa do balé. Mas ela concordou e eu vi o judô como uma forma de sair do balé, porque eu não gostava mesmo. Só que eu comecei a pegar o amor pelo judô, comecei a gostar muito, comecei a treinar. E aí eu decidi ir pelas competições. Foi com sete anos que minha mãe finalmente me tirou do balé. Olha só, Caio. Boa essa, né? Diferente, né? Você fugiu do balé e aí gostou do judô. Deu certo no judô, né? Deu certo no judô, né? Legal demais. Que coisa boa. Sofia, eu queria fazer duas perguntas, na verdade, em uma. Primeiro eu queria que você falasse do que você mais gosta no esporte. O que mais te motiva e mais te agrada no judô. E também queria que você falasse quais são os próximos desafios. O que você busca dentro do esporte para os próximos anos também. Ó, o que eu mais gosto no esporte é a competição. Porque eu sempre, desde pequena, sou muito competitiva. E a competição é o que mais me anima, é o que me bota para cima para eu treinar mais. E a outra pergunta era o que eu espero dos outros anos. O que você espera, o que você busca no judô agora, nos próximos anos também. Ano que vem eu vou querer treinar mais chão, porque no sub-18 vai começar a poder fazer... Como é que eu falo? Chave de braço, estrangulamento, essas coisas. E eu vou focar mais no chão e eu quero que o ano que vem eu vou tentar conseguir os títulos. Só que é mais difícil, né? Porque é o meu primeiro ano. Eu vou lutar com gente mais velha, só que a gente vai tentar. Ela vai entrar no sub-15 agora, na categoria, né? Ela pula de categoria. Muda a sua categoria agora, né? Sim. Vai mudar a sua categoria. Dá para mostrar aqui? Dá, dá, vamos mostrar. Enquanto a gente vai mostrando, esse primeiro é do Pan-Americano. Esse é do Pan-Americano. Como é que foi o Pan-Americano? Você disputou no México? Sim. Tá. E na hora que te chamaram para começar a luta, como é que foi a emoção sua para entrar na luta? Ai, eu... Enquanto eu estava indo para o tatame, que é onde luta, o meu coração estava batendo muito forte, eu não conseguia nem respirar direito de tanta emoção. E a primeira luta foi a mais difícil pelo fato de eu estar muito nervosa. Só que depois, é o judô assim, depois da primeira luta você se acalma e aí as outras lutas você consegue se concentrar mais. A primeira luta é que você mais precisa estar preparada psicologicamente. Para ser campeã, você disputou com quem, afinal? A primeira foi uma equatoriana, a segunda foi uma americana, a terceira também uma americana e a quarta uma mexicana. Quem deu mais trabalho? A mais forte era a mexicana, afinal. Muito forte, menina. Acho que é legal, a gente estava conversando nos bastidores aqui, ela comentou junto com o pai algo interessante que é de falar, que é do judô aqui no estado de São Paulo, né? Queria só que ela falasse rapidinho. Ela falou que o judô estadual é o mais forte da América Latina, né? Então, está concentrado muito aqui, né? Sim, é porque o estado de São Paulo tem uma fama de judô melhor. Por exemplo, no brasileiro, isso é o que me falaram, o São Paulo tem fama e tem uma concentração de atletas muito bom. Então, o paulista, que é o do estado, ele é um campeonato muito forte. E para você ir para o brasileiro, você precisa ganhar o paulista. O paulista é mais forte que o brasileiro? Eu acho. Não, é que foi assim, é que no brasileiro você luta com pessoas de todos os estados, então é uma experiência diferente. No paulista você luta com pessoas que você provavelmente já lutou antes. Então, eu tenho uma menina que eu perdi no paulista até, que a gente já lutou três vezes. A gente se conhece, entendeu? As formas de cada uma lutar. Então, é muito difícil. Quando eu fui no brasileiro, que foi a primeira vez esse ano, a experiência foi diferente. Eu lutei com meninas que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca tinha lutado e deu certo. Mas eu fiquei em segundo no brasileiro e em segundo no paulista. Olha só. Muito legal. Experiência excelente, né? Muito bom. Bom, você está acompanhado do pai, meu querido doutor Rodrigo, que está aqui com a gente. Todo feliz, né? Porque quer que não está feliz com uma menina dessa com 13 anos, 12 para 13 anos. Não é? E você fala muito bem. Parabéns, ela fala muito bem, né? Isso tudo enriquece você como atleta. Isso é importante, né? O judô é isso, né? O judô forma a pessoa. É legal a gente lembrar também que a gente estava falando da questão do patrocinador, né? De que eles estão buscando o patrocinador. Então, quem quiser entrar em contato aqui com a gente para, de repente, quiser apoiar a Sofia, a gente está à disposição a passar os contatos aí para algum patrocínio para a Sofia, né? No momento, você está com paitrocínio, né? Mas não com patrocínio. É assim que a gente fala. Então, diga aí. Vamos pedir um patrocínio aqui para você, ao vivo? Até ano que vem eu não tenho nenhum, como eu falo, contrato? É, nenhum contrato com nenhuma empresa. Então, a gente está aceitando muitas... Quem quiser patrocinar, a gente está aceitando. Boa. Chegar numa Olimpíada seria o seu sonho? Seria. Mas eu quero pensar nisso, só que eu quero seguir a minha vida. Eu quero ir pensando a cada ano. Só que é um destino, é uma meta. É uma meta que você acha que você vai conseguir. Eu posso conseguir. Com esforço, talvez eu consiga. Ah, que legal, gente. Bom, falamos aqui com a Sofia Aranega, é isso? Maziri Marcondes, campeã pan-americana na categoria peso médio. Olha que coisa boa. Seus troféus são lindos. Tenho certeza que você, toda vez que você lutar, você participar de um campeonato, conta para a gente, tá bom? Tá bom. Que nós vamos contar aqui no SBT Esporte. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado. Viu, Sofia? Você vai ficar com a gente até o final do programa. Tem alguém participando aqui para o final? Tem. Vinícius Oliveira de Fernandópolis. Sene no Santos vai ser igual o Mano no Palmeiras. Só vai passar. Vinícius não tá animado. A corneta já começou, né? Já começou. Não tá animado, hein, Vinícius? Pois é, rapaz. Tomara que não, viu? Mas vamos lá. Se vier, né? Se vier. Já tá falando que tudo isso é especulação, né? Especulação ainda. Vamos lá. Tem mais? Tem. O João Vitor Santos e Severinia. Alô, Severinia. Aí perto de Olímpia. Sampaoli vai para o Palmeiras? Não perco um. Legal. Olha. Vamos ver. Mandou foto. Ele disse que não perde nenhum programa. Não perde nenhum. Ele tá mandando foto, confirmando que tá vendo o nosso programa. Bom, se o Sampaoli for para o Palmeiras, eu acho que vai. Eu acho que já tá tudo certo. De ontem pra hoje não teve nenhuma novidade grande da negociação, mas a preferência do Sampaoli e a tendência é que haja uma negociação que ele vá pra lá. Assim, o Atlético Mineiro tava sondando também o Sampaoli, mas eu acho bem mais provável que ele fique em São Paulo, no Palmeiras. Tá. O Sérgio Vitória. Sérgio Vitória, pelo menos eu que estou aqui, de Rio Preto. O Fábio Carilli é uma boa opção pro Santos? Eu não acho, Sérgio. Eu sou o Santista e não acho. Eu acho que ele é retranqueiro. Eu não gosto de futebol retranqueiro. Não, não tem nada a ver com o Santos. Eu gosto de futebol ofensivo. Ele não tem a cara do Santos. Nada a ver com o Santos. Não tem nada a ver com o Santos. Eu acho que não é, não. Não é? Não, o Santos joga pra frente. Concordo. Caio sofreu aqui com o Corinthians. É, pelo amor de Deus. Maurício Souza, de Rancharia, participando em 2020. É tudo do Palmeiras. Manda um abraço pro pessoal de Rancharia. Meninos de Rancharia aí, muito obrigado. Maurício, muito obrigado. Olha, tá falando que é tudo do Palmeiras. Deixa um pouquinho pro Santos, cara. Verdão, mas obrigado. Pra terminar, pra terminar o programa, vem pra cá, Sofia. Cada um pega um troféu. Vai rapidinho. Isso. Fica com o Pan-Americano que for ser. Eu vou pegar esse aqui e a gente vai terminar. E do Paulista aqui, olha os troféus. Que coisa linda. Muito obrigado, Sofia, por você estar aqui com a gente. Vamos desejar um feliz final de semana pra todo mundo. Dá um abraço pra todo mundo no feliz final de semana, vai. Feliz final de semana. Bom final de semana aí, galera. Bom final de semana, galera. Valeu, abraços. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri